Obrigado pelo convite aqui. Represento o deputado Alessandro Molon, ele teve um problema com o pai dele grave, teve que sair correndo para o Rio de Janeiro. De fato, o Marco Civil da Internet, que, como todos aqui estão cansados de saber, foi um projeto que foi amplamente debatido na Câmara dos Deputados e possivelmente o projeto mais debatido depois da Constituição Federal, tanto antes dele ir para a Câmara, dentro do Ministério da Justiça, e depois já na Câmara, pelo É Democracia, que é um portal para comentários, enfim, participativo, democrático, aberto. E eu imaginaria que ele não agradou 100% a praticamente ninguém. E eu vejo isso como algo positivo, porque foi a possibilidade de convergência de todas as posições colocadas na mesa para discussão. Então, tanto da Polícia Federal, advogados que atuam com cybercrimes, como a sociedade civil defendendo a neutralidade da rede, que é um dos pilares, as teles que, a princípio, enfim, fizeram de tudo para barrar, acabaram não conseguindo, privacidade, já antecipando um pouco o anteprojeto de lei de dados pessoais lá da Senacom, imagino que a Juliana vai falar talvez um pouquinho. E ele tem sido utilizado como exemplo por alguns países, como Itália, que acabou de lançar uma carta de direitos sobre a internet, seguindo os modelos do Marx por internet. Ele foi apoiado pelo Tim Wu, que é quem cunhou o termo neutralidade da rede, professor lá da Colômbia, nos Estados Unidos. Apoiado pelo Tim Berners-Lee, criador da Web. E tem sido também utilizado como exemplo no Reino Unido, Nigéria, Jordânia e outros países, além da Itália. O que tem acontecido no legislativo, que até, de certa forma, é natural, é que vários projetos de lei têm colocado o marco civil da internet sob ameaça. Então, eu trouxe aqui, brevemente, três projetos de lei que estavam na pauta desta semana, que estavam na pauta desta semana na Câmara, só nesta semana, três projetos, mais a CPI de Crimes Cibernéticos. Então, o projeto 215 de 2015 está na pauta da CCJ. É um projeto recente deste ano que não passou por nenhuma outra comissão, o que é muito esquisito, porque ele tem, por exemplo, trata da temática de internet, então deveria, obrigatoriamente, de acordo com o regimento interno da Câmara, passar também, pelo menos, pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Mas ele foi direto para a CCJ, que, em tese, é a última comissão que cuida de aspectos constitucionais e, nesse caso específico, também do mérito. É um projeto amplo, tem dois outros apensados. E ele majora a pena de crimes contra a honra e uma das propostas ele majoraria em cinco vezes, aumentaria em quíntuplo a pena, algo que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Quem entende um pouco o direito penal sabe que você pode aumentar em um teiro, se aumentar, às vezes, até em um dobro, mas nunca houve, não tem nenhuma lei no Brasil que aumenta em cinco vezes. Ele passaria a dar acesso aos registros, aos logs de aplicações e registro e conexão para os delegados de polícia sem ordem judicial prévia. Então, quer dizer, ele enterraria um avanço tremendo que foi conquistado com os debates do Marco Segura na internet. Para qualquer acesso prévio, tem que ter ordem judicial. É uma garantia constitucional, inclusive, obviamente. Tem um outro dispositivo que busca mudar o artigo 19, que é que ele trata de liberdade de expressão e a garantia do safe harbor, da inovação na internet dos provedores. E esse modificado, ele autorizaria a retirada de conteúdo que viole direitos relacionados à honra e à imagem a crimes que já tenham transitado em julgado. Então, há uma grande confusão com o que já está no Marco Civil. O Marco Civil já autoriza a retirada de conteúdo após ordem judicial de crimes contra a honra. Está lá no artigo 19. Ele, inclusive, tem um dispositivo, um dos parágrafos, que diz que a pessoa que se sentir prejudicada pode entrar com uma ação pelo rito sumaríssimo do GEC, Jusados Especiais, inclusive com a possibilidade de eliminar para agilizar o processo. Então, quer dizer, a redação proposta viria, no meu entendimento, para confundir mais o que já está no Marco Civil. E há uma confusão enorme com o tal do direito ao esquecimento. E uma coisa que é muito importante esclarecer para os parlamentares é que o direito ao esquecimento, tal qual foi e é discutido na União Europeia, por exemplo, ele... Estou escutando aqui em português e em inglês ao mesmo tempo. Às vezes eu fico meio atrapalhado, mas não está atrapalhando não. Não, 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 o que é isso? É que está curioso. Tal qual foi discutido na União Europeia, ele, na verdade, na União Europeia o que se autoriza é a retirada, é a não indexação do link e não do conteúdo. Ou seja, tem uma diferença enorme. Então, por exemplo, fulano de tal foi condenado por evasão fiscal. Então, se eu coloco o nome dele e coloco evasão fiscal e se ele tiver uma autorização judicial, por exemplo, o Google não indexaria essa matéria na internet. Mas, se eu pegar e fizer uma busca por evasão fiscal, genericamente falando, o resultado, incluindo o nome do fulano, vai sim aparecer. Ou seja, você simplesmente dificulta a ligação direta àquele caso, mas você não impede, de modo algum, que algo que já tenha sido divulgado seja retirado da internet. Então, por exemplo, um ex-presidente que tenha sofrido ou quase tenha sofrido impeachment, seria adequado que a população não tivesse conhecimento sobre o processo que houve no passado? Então, assim, para ele pode ser que seja relevante retirar o conteúdo para essa pessoa porque ele não teria sido sofrido, de fato, impeachment. Mas apagar isso da história acho que é prejudicial para o processo democrático histórico do próprio país. Outra coisa, o que é irrelevante para alguém pode ser absolutamente relevante para outra pessoa. Então, o principal é que o direito de esquecimento da União Europeia não autoriza a retirada de conteúdo e simplesmente autoriza a vinculação do conteúdo online. Qualquer outra pessoa que fizer a busca por um termo mais genérico vai encontrar esse mesmo conteúdo. Teve uma... Na parte um pouco mais política e social, teve uma repercussão muito grande nas redes sociais contra esse projeto 215. Parece que a atriz da Globo, Leandra Leal, teria aceitado servir de garota propaganda contra esse projeto porque seria um projeto espião e de censura. Então, deve ter notícias em breve, acredito eu. E, na terça-feira, agora vai ter uma audiência pública na CCJ da Câmara para debater esse projeto com representantes da indústria, academia, sociedade civil, governo e assim por diante. Então, vai ser essencial, eu diria, para as empresas de internet acompanhar essa audiência e, muito mais do que a audiência, acompanhar a tramitação desse projeto na CCJ. Dois outros projetos estavam na Comissão de Ciência e Tecnologia nessa quarta-feira, ontem. Um é o 2390, de 2015, que visa mudar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o objeto é muito, muito legítimo para proteger as crianças de conteúdo impróprio para elas. Só que a forma pela qual é proposta me parece que não é adequada e até praticamente impossível de implementar. Então, a sugestão do projeto é que se crie um cadastro de todos os usuários de internet do Brasil com os dados pessoais deles e, além disso, uma lista de todo o conteúdo de toda a internet brasileira que seja impróprio para crianças e adolescentes. E aí, por meio desse cadastro prévio, se a pessoa não tiver mais que 18 anos, por exemplo, ela seria impedida de acessar aquele conteúdo em tese impróprio para crianças e adolescentes. Então, quer dizer, na prática, é totalmente inviável, são milhares de horas que são subidas de vídeos na internet. A responsabilidade seria do provedor e do governo, teria que ter um ente no governo para fazer essa lista e os provedores fazer uma lista de conteúdos. então, acho que um esclarecimento para os deputados, autor e relator seria interessante para, enfim, primeiro dizer que a proposta deles o objetivo é muito legítimo. Eventualmente, discutir e mostrar que, geralmente, esse controle é feito por controle parental, já está disponível, inclusive foi colocado um dispositivo no marco civil da internet sobre controle parental. Isso já é, de certa forma, eficaz. O outro projeto é o 1879, também de 2015, o deputado Silvio Costa, que, para que qualquer pessoa faça um comentário, sei lá, no site de um jornal, por exemplo, qualquer pessoa que possa colocar um comentário em uma rede social, em um blog, em um site de jornalismo e tal, ele vai ter que pegar e colocar o seu CPF. Primeiro, o CPF serve para informações financeiras, não é uma identidade pessoal. Então, eu fico imaginando aqui o cruzamento de dados que se pode fazer com o CPF, que é um documento fiscal e não de identificação pessoal. Então, por si só, já seria inadequado no meu entendimento pessoal. E acho que vai no mesmo sentido de você criar cadastros prévios e tal. Então, assim, a internet, ela tem sido vista como algo muito perigoso. E as pessoas têm que, ser previamente identificadas para que, se algo aconteça, a gente consiga chegar na pessoa que fez algo de errado. Aí eu fico me perguntando, a internet, você, em tese, deixa rastros de tudo o que você faz, a não ser que se use várias e várias ferramentas para se tornar anônimo. Do contrário, você deixa rastros de tudo. Se a internet é tão perigosa e mesmo assim a gente deixa rastro, então, para sair na rua, deveríamos, todos nós, usar uma coleira eletrônica. No pé, no pescoço, o que seja, para a gente sempre saber quem é a pessoa. Se ela cometer um ilícito, a gente já sabe, já pronto, vai direto para a cadeia. Então, acho que não é nem um pouco razoável. Eu acho que não é benéfico para a inovação. tem questões de privacidade, proteção ao consumidor e assim por diante. E, por fim, o quarto e último ponto é sobre a CPI dos crimes cibernéticos. Tem quatro subrelatorias, uma sobre fraudes bancárias, a outra sobre crime contra a honra, a outra sobre criança e adolescente e a quarta, se não estou enganado, é sobre comércio eletrônico. Todos os assuntos são importantes, obviamente. Tem tido duas audiências públicas por semana, terças-feiras à tarde e quintas-feiras de manhã, lá na comissão, na Câmara. E eu acho que é uma comissão, é mais do que uma comissão, é uma CPI. Então, ela tem em tese um poder um pouco mais amplo, porque ela tem um poder investigativo. Certamente sairão propostas, de legislação dessa comissão, dessa CPI. E eu acho que é muito importante que as empresas de internet acompanhem o andamento dessa CPI, porque certamente nessas subrelatorias vão vir propostas, muitas legítimas, e como a gente tem visto, baseado nos exemplos, sem pré-julgamento, mas baseado no que tem acontecido, existe a possibilidade grande de vir propostas que não sejam redigidas de forma tecnicamente adequadas. Então, acho que qualquer auxílio propositivo e positivo que os especialistas e empresas possam dar para a comissão e para os subrelatores, eu imagino que... A deputada, não sei se ela deve estar chegando ou não, a Mariana, do PSDB de... É Rondônia, não é? Rondônia. Está chegando. Mas, enfim, eu imagino que ela até agradeça a possibilidade de participação e colaboração. O Espírito de Amin é um dos membros da comissão e ele mencionou isso, que ele já participou de outras CPIs e que ele não fazia nada sem que tivesse alguém auxiliando nos bastidores para que eles pudessem fazer uma legislação que fosse tecnicamente mais adequada para um bom funcionamento da internet para a inovação.